Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um videozinho de The Hunter Call of the Wild, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho se já é inscrito, dá um chute de revestrez no like aí pra fortalecer a gente e hoje vamos pra uma caçadinha estilo faroeste, por quê? Porque eu tô usando armas antigas aqui ó, pelo menos os modelos antigos, a 45-70, a 30-30 que é uma arma que o pessoal vem pedindo muito pra eu usar, tô usando também a calibre 10, que até o nome da calibre 10 aqui é xerife, e vou usar também um revolvão que no faroeste tem que ter revólver né, que é o nosso queridíssimo rino, então vamos sair aí de rolê, vou caçar, começar aqui na savana, pode ser que durante a caçada eu vá pra outro mapa, mas ainda não é garantido, vamos ver o que a gente consegue matar com essas armas aqui de estilo faroeste, então tanca a vinheta aí e já voltamos E aí galera, já achei um búfalo aqui a 112 metros, vou pegar o lado aqui pra ver se eu pego no pulmão dele, vou agora de 45-70 Tira o dado, tiro acertado, vamos ver se... Uhuhuhu! Já deu... Já deu pro mãozinho do garoto já ó, a bichinha tá cantando bonito Então vamos correr pra cima, vem bichão! Correu né? Achou que nós tá de xerife aqui, ficou com medo da gente Deixa eu só pegar aqui o rastro de sangue dele, pra gente seguir o bicho Vamos dar uma andada aqui Quero achar a primeira marca de sangue, ó! Foi God, foi God Então vamos pra cima, tamo indo pra cima? Vamos com o revólver na mão então Vamos fazer do jeito certo Tá tombado aqui já galera, 45-70 parece que tá com o barulho um pouquinho diferente, eu posso tá louco Mas me pareceu Vamos correr aqui Tá aí ó, pegou um pulmãozinho colocado de lado ali, 45-70 God Armazinha que mata da classe 4 até a classe 9 galera, muito versátil Arminha que eu já mostrei aí, que é boa Ela ia ser a arma mais usada do jogo, mas aí eles alteraram a 7mm pra também matar da classe 4 até a classe 9 Então muita gente deixou de usar ela né? Mas é uma arma muito boa e ela conta com 3 munições né? Vou até recarregar aqui A 7mm tem uma munição só por vez Porém 7mm pega até 300 metros, essa aqui pega até 150 Olha lá galera, já tá vindo no veneno aqui ó Se liga Pega a arma fio Ih, aí eu errei o tiro Dei dois tiros ruins aqui Caramba Ah, minha distância tava errada galera Foi mal, foi mal, foi mal Aí eu joguei mal cara Uh, diabo Aí ó, agora foi um tiro bom, regulado certinho Mas agora o bicho já tomou todos os tipos de tiro que ele podia tomar né? Vamos recolher ele aqui Já tomei um dano maroto Ele também aí ó Regulado a distância errada Sempre que o bicho vier pra cima de você Certifique-se Que você tá com a arma regulada na distância mínima rapaziada Não faz essa bosta que eu fiz aqui não Então você vai passar apurado na mão do búfalo No caso no chifre né? Rapaziada, búfala A 150 Tiro dado Tiro acertado Tá no veneno ali Já vai cair ó Tem outro aqui O que que é isso aqui? Parece um lendário rapaz É um mítico Se eu tivesse visto tinha dado nele né? Mas não vi Aquele segundo ali acho que não vai morrer não Vamos lá Opa Parou Ah Correu Então beleza Vamos pegar a primeira certeza que eu matei 4570 tá matando búfalo rápido cara Tô gostando de ver Vamos recolher o bichão ali pra gente ver como que foi Já que a gente tá embrenhando no meio do mato aí né? Vamos com a queridíssima Rino na mão Deixa eu me curar aqui porque aquele búfalo lá da prainha tinha me lascado a vida Vamos pegar aqui a Rino Ó a marca de sangue tá aqui na frente já Bora Peguei a segunda marca Ó na segunda marca ela já tava 2550 Tá morta aqui na frente ó Vamos fazer aquela embrenhada no mato aqui Chegamos aqui pra pegar a danada Tá aí ó Tomou um tirinho No fim do pulmão já aqui ó Pra não pegar esse osso 151 metros 100% Tudo suave pra pegar esse bicho Easy Galera achei um leão aqui ó Tá 79 metros Vou tentar na Rino Pra quem não sabe a Rino É a famosa canhãozinho de mão Vamos esperar ele levantar Demo nele Tem outra aqui embaixo ou é o mesmo? Nossa levanta doidão Ó ele ali ó Morreu Eu achei que era outro velho Já fiquei apavorado já Vamos correr lá pra pegar ele A Rino cantou Vambora Tá morto aqui galera ó Ele deu uma descida ali Eu na hora que eu olhei eu achei que era outro leão Já fiquei apavorado Falei vou correr pra água Vamos pegar aqui Tá aí ó Ui rapaz Quase coração viu Deu um ouro Leãozinho comum de Nível 7 Vamos aceitar ele aqui E bora continuar a caçada Galera achei mais um leão Esse aqui tá a 150 metros Eu vou tentar na Rino Com a técnica que o Balrog mostra lá na stream dele Se você não conhece Toca do Balrog lá na Twitch É o cara que mais manja de revólver que eu já vi jogar Mano Só digo isso pra vocês Então siga o danado lá Eu vou tentar aqui Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou usar a técnica que ele usa lá Se você quiser aprender Assista lá com ele Você tá doido Mas eu acho que não vai ser verde esse tiro aqui Eu acho que deve ter pegado a espinhela do bicho Caiu muito automático cara Você tá doido Essa é a Rino molecada Caça com ela que vai dar bom Maluco do céu Acho que nunca tirei num leão Que caiu tão desligado assim Mas como eu disse Provavelmente vai dar tiro Órgão vital não atingido Eu acho que acertou a espinhela dele Mas valeu pelo tiro mano Pelo menos isso Mas vamos conferir aqui Deu um leãozinho 6 É órgão vital não atingido Olha Eu devia ter mirado mais pra cá Mas como ele tava nessa posição aqui Assim ó Mais ou menos Eu achei que se atirasse mais pra cá Ia pegar no osso Mas calculei mal Mas enfim Foi um belo tiro cara Foi legal de se ver Balrog não deu órgão vital mano Mas deu pra ver que a sua técnica É boa na distância Acerto certo Eu que mirei no lugar errado ali Rapaziada Tô caçando agora com a calibre 10 Que é uma arma muito legal Que veio no último pack de armas aí Muito forte também Ela derruba animais de classe 9 Com uma facilidade incrível Porém você tem que atirar bem de perto né Tipo aqui ó O Orix tá a 32 metros Vamos ver se dá bom Você tá doido Vamos lá pegar Calma aí Orix Não desliza não doidão Tem que chegar no C aí Vamos pegar ele aqui Tá aí ó Tá bom ou quer mais? Calibre 10 neles Ó tudo verdinho Fora que ela é uma arma muito bonita E uma arma que tem um barulho legal É uma arma assim Eu só não falo que ela é uma arma completa Porque falta uma mirinha pra ela aí Mas de resto Tá bem legal de jogar com ela Galera tem um bando de cabra aqui Eu vou tentar pegar na 30-30 Ó uma danadinha aqui ó Tá no chão Você tá doido cara Olha o barulho dessa arma mano Que barulho lindo Vamos pegar aqui Tudo verdinho ó Você tá louco Dá a impressão que o cara tá atirando com um canhão 88 Véi Que barulho lindo Tá aí uma arma que me surpreendeu Galera tem umas cabras se aproximando aqui Vou dar de novo de 30 a 30 hein mano Deixa eu ver o que que tem chegando aqui Nível 2 Tá chegando umas cabras pequenas Deixa eu ver Tá vindo ali atrás uma nível 4 Mas essa acho que não vai vir pra cá Vou dar mais uma chamada Se chegar alguma aqui perto Acho que eu já vou matar essa aqui mano Vou matar essa aqui Que ela tá muito perto 44 metros 30 a 30 Vai cantar Nossa mano Olha o barulho dessa arma Muito bonito Que isso mano Por que que eu não cacei com essa arma antes Véi Vamos pegar aqui ela Ó Embora dê um barulhão Ela não é tão forte Atravessou só um pulmão A 50 metros aqui da cabra 46 metros Deu um pulmãozinho só Mas o barulho dela é excepcional Você tá louco Vamos chamar algum bicho Pra gente matar aí Ih galera Tem um búfalo aqui Então vamos testar Calibre 10 no búfalo Ih Eu acho que o segundo eu errei Mas o primeiro foi bom Vou deixar só no primeiro então Vamos ver quanto tempo ele demora pra morrer Vou recarregar aqui Já tem outro vindo pela esquerda Esse aqui morreu Acredito que acertei os dois nele Vamos ver se ele vem Esse aqui caiu fedendo Vamos pegar ele aqui Calibre 10 monstra também Olha isso mano Atravessou o osso Pulmão E derruba rápido mesmo Não tem conversa não Calibre 10 fortíssimo Rapazes A Rino canta demais essa distância Até 75 metros ali É certeza que você vai dar no bicho Ele vai correr pouco e já vai cair Vamos marcar aqui Vamos buscar o bichão Olha o tanto de sangue Você tá doido Aqui já tem a segunda marca Na segunda já tinha perdido 25% de vida Não demora pra perder vida não Terceira mancha Perdeu mais 25% Ele tá perdendo basicamente 25% por mancha Mais 25% É exatamente isso A 78 metros ele tira 25% a cada pingo de sangue que dá Chegamos no Orix Tá aí Quase que eu erro Um pouquinho mais pra cá não ia pegar nada Mas tá valendo Mais um com mais uma arma estilo faroeste Na verdade essa aqui não é estilo faroeste Só coloquei um revólver porque eu sei que no faroeste usava um revólver E eu não tinha nada pra complementar O inventário foi esse aqui E tá vindo um bicho aqui Eu não sei se é Kudo, se é Lebre Porque a Lebre tá com o passo Parece que ela pesa 50kg É cabra de leque na real Tá ali do lado Deixa eu ver se eu consigo me aproximar delas Mas tem Kudo menor também Porque eu vi eles antes de descer a montanha Só que daí eu fiquei na negativa Perdi o contato visual e me lasquei Tomou Fioti Tá aí ó Cabrinha de leque tomou mais um tiro de 30 30 Um pulmãozinho só né cara Como que pode um barulho desse dar um pulmão só Você imagina que vai estraçalhar o bicho Mas não né O barulho dela é muito bruto Mas ela não é uma arma tão forte Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado da caçadinha com as armas de faroeste Vou mostrar pra vocês aqui elas novamente no inventário Essa aqui é a 45-70 Ela mata da classe 4 A classe 9 Witchlock Model 86 30-30 Mata da classe 2 Até a classe 6 Miller Calibre 10 Mata da classe 6 Até a classe 9 E aqui a Rino Mata da classe 4 Até a classe 9 E essa 30-30 Se revelou uma arma muito boa Pra você usar galera A maioria dos mapas Você consegue usar ela Uma 22 E uma 7mm Pra matar praticamente tudo do mapa Viu Tem mapa aí que vai variar um pouquinho nisso Mas esse setup de 7mm 30-30 E 22 Dá muito bom Você pode trocar ainda 7mm Pela Coachmate Lever ali Que é a 45-70 Que vai dar bom do mesmo jeito Só que você perde um pouco em distância Mas ganha em agilidade Porque você vai ter 3 balas ali Pra calibrar o bicho Eu espero que vocês tenham gostado Da caçadinha rapaziada Muito obrigado pela audiência Mais uma vez Tamo junto E nos vemos na próxima caçada Falou Abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.